Olá, eu sou a professora Mara Araújo e quero convidá-los a iniciar a sua preparação para o concurso da Caixa, Banco do Brasil e Banco Central. Estamos aguardando esses editais e quanto mais cedo você começar os seus estudos, maior a sua chance de sucesso. O que é que a gente pode contribuir para o seu aprendizado? Estamos disponibilizando no nosso site maraemfoco.com.br várias opções de aprendizado. Você vai encontrar lá videoaulas separadas por módulo de acordo com o assunto que for do seu interesse, muitas opções de questões randômicas. E aí nós selecionamos várias questões dos últimos concursos já corrigidas, já editadas, para você treinar e facilitar o seu aprendizado. Além disso, nós temos lá várias dicas, temos também vários materiais e várias opções para a preparação da certificação Ambima, tanto CPA10 como CPA20. Então acesse lá e confira apostilas, questões randômicas, videoaulas e várias dicas para colaborar para o seu sucesso. Aguardamos você! Aguardamos você!